Bom dia, boa tarde, boa noite. Muita gente me pediu, aliás, muita gente vem me pedindo desde sexta-feira, no dia do lançamento do SNM2, pra fazer uma hora do arrombado especial sobre esse disco. E eu sempre dizia, pô, o que eu já não falei do SNM2 desde setembro do ano passado, né? E afinal de contas, eu estava lá. Mas eu acho que tá na hora de eu falar desse disco, disco mesmo, realmente lançado na última sexta-feira, aqui na Hora do Arrombado, mas sem essa história de ah, eu tava lá, eu chupo a mudo, não, 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 não. Sobre o show, e principalmente sobre a atitude de outras pessoas. Essa é a hora do arrombado de hoje, aguenta que lá vem pedrada. Música Música Muito bem. O que eu posso dizer do SNM2? Vamos primeiro pra parte do setlist. O que eu mudaria? Eu acho sim que faltou Minas Human. Sim, faltou Minas Human porque, assim como a No Leave Clover, é uma música que foi feita pro SNM o primeiro, de 20 anos atrás, e eu acho que cabia Minas Human, além, obviamente, de ser uma das minhas músicas favoritas do Metallica de todos os tempos. O que eu não colocaria? O que eu não colocaria? Aquela parte da orquestra no meio, depois do interlúdio, talvez aquilo aí tenha sido só um respiro pra banda, né? Além da parte deles irem descansar um pouquinho, e aí a orquestra voltou tocando duas músicas, depois aquela outra música com Metallica tocando junto, que é completamente desnecessária. Completamente desnecessária. Até os próprios caras, na entrevista que eu vi com o José Mengen, na Sirius XM, ficaram meio assim, tá, e aí? Que parte que eu toco aqui? O Kirk Hammett diz isso, né? É, pô, o que que eu faço aqui no meio desse negócio? Eu acho que no final das contas a coisa ficou meio perdida ali, é uma parte desnecessária mesmo, incômoda, inclusive pra banda. Mas eu acho que eles estavam querendo agradar ao diretor da orquestra, e acabaram fazendo o negócio, né? E aí ele fala sobre a história, do futurismo, ele toca uma peça de uma tribo de 700 anos antes de Cristo, que teoricamente seriam os headbangers da época, que eram uma galera que era chegada em objetos de metal, e tatus, enfim. Ok, segue o jogo, é uma coisa que eu não faria, talvez se eu fosse a da banda, mas beleza. Em relação ao setlist, principalmente das músicas que não estavam na primeira versão do S&M, eu achei tudo espetacular. Óbvio que como fã de Metallica, sempre vai faltar alguma coisa, né? A gente sempre vai querer pegar alguma coisinha, puta, podia fazer aquela, podia fazer aquela, mas essa, eu achei que é uma música que é perdida no Hardwired, mas ela fez muito sentido com a orquestra, e eu acho que no final das contas ela vai ser meio que uma, sei lá, uma Outlaw Thorn do S&M 2. É uma música que você não consegue mais ouvir sem a orquestra, né? Parece que ela faz mais sentido com a orquestra. Acho que Mothin to Flame também ficou bem legal, bem legal. E obviamente a Hail on Fire ficou do caralho, porque é uma das partes que eu mais lembro de ter cantado. Ela é uma parte pra chamar a galera, assim como o Memory Remains, no final da Memory Remains. E a versão acústica do Always In My Hands, eu já não gostei muito da primeira vez que eles fizeram no School Benefit. Eu gosto dela tosca mesmo, como ela é no Saint Anger. E até que com a orquestra ela ganhou uma cara um pouquinho mais legal, eu diria. Mas talvez fosse uma que eu não colocaria também. As outras músicas que já estavam no S&M 1, como Master of Puppets, eu acho que a orquestra ficou um pouquinho mais pra trás do que na primeira versão, apesar do arranjo ser o mesmo, assim como a Inter-Sanima, o Mão de Bel-Dos, Óbvio, a Nothing Us Matter é o mesmo arranjo do disco, inclusive, que o Michael Cannon fez. E eu achei que, ok, passa, segue o jogo, né? E a The Cove Couture realmente é emocionante. Algumas pessoas disseram, por que não fazer o Orion com a orquestra? Teria ficado do caralho, do caralho. E também, sem contar a parte emocionante do show, que foi a hora da homenagem ao Cliff, que... o cara do violoncelo tocando a anestesia, absurdamente ridículo. Eu chorei igual um retardado no dia do show, nos dois shows. Isso falando do disco em si. Agora vamos pra parte desagradável. Sabe quem é a parte desagradável? Os pau no cu. Se você quer um desses pau no cu que tá me assistindo, presta atenção que o recado é pra você. Esse disco não é pra você, seu idiota. Seu retardado mental. Não é pra você. Não é pro cara que já ouviu Metallica um dia na vida, e aí depois vem assim, Ah, o Metallica se perdeu depois do Black Album. Pau no seu cu. Não é pra você. Você não é bem-vindo aqui. O seu comentário vai entrar por um ouvido e sair pelo outro. A não ser pra eu te xingar. É isso. Esse disco é para mim. É para o fã. É o cara que saiu daqui, de São Paulo, e foi até a casa do caralho, pra ver isso pessoalmente. E pra quem é apaixonado por essa banda. Não é pra você, seu arrombado. Você tá entendendo? Não é pra você. Qualquer comentário que você fizer sobre isso, você vai estar errado. Ok? Vai ouvir a banda que você gosta. Vai ouvir a banda que você gosta. Nós já fizemos live no dia do lançamento pra falar sobre as coisas que a gente gostou, as coisas que a gente achou mais ou menos, contar histórias de quando a gente foi da São Francisco, enfim. E nós vamos discutir esse disco durante muito tempo. Porque afinal de contas, é o disco da nossa banda favorita. A minha crítica, ela é válida. Não a sua. Porque o cara que começa falando assim, ah, o Metallica morreu na Injustice For All, pra mim já parou. Parou. Já não vale mais nada. Tudo que a pessoa disser, dali pra frente, você joga fora. Não vale a pena você ouvir a pessoa que diz isso. Sabe por quê? Porque ele não gosta da banda. É a mesma coisa que vai me botar, vão me falar assim, ah, Ale, por que você não faz uma resenha do disco novo do Marduk? Vou falar por quê? Eu vou falar mal. Eu não gosto de Marduk, caralho. Por que eu vou falar? Então, é exatamente esse o sentimento. As pessoas gostam de aparecer daquilo que tá por cima. Sabe, é a mesma coisa. Eu não ouvi o Book of Souls do Iron Maiden até hoje. Por que eu não gosto de Iron Maiden? Não, eu gosto pra caralho. É que eu simplesmente perdi o interesse pela banda. Pelas coisas novas que a banda tem feito, não me importa mais. Só que eu jamais vou fazer uma resenha sobre o Book of Souls dizendo assim, Ah, a partir da segunda música, fica no mesmo... Não, cara, eu não vou ficar falando mal. Eu simplesmente não vou falar. Então, tudo aquilo que forem falar desse disco daqui pra frente, filtrem, filtrem. Não vale a pena ouvir. Se você gosta de Metallica, compre o disco, compre o DVD, compre o Blu-ray, assiste no YouTube, no Spotify. Foda-se. Faça alguma coisa. Se você não gosta, pau no seu cu, a sua opinião não importa para ninguém. Ninguém. Entendeu agora? Metallica. Nada é maior. Essa foi a hora da arrombada de hoje. E é isso aí. Do caralho. Valeu.